Fala, fala galera! Olha eu aqui de novo, Pedro Estrinho mais uma vez. E agora, pra gente falar um pouco sobre o Zang F novamente. Finalmente liberado o torneio aqui na nossa região, vai começar domingo agora. E vocês vão ver a estreia do meninão aqui no torneio. Cheguei agora no trabalho, são 18h30, acabei de pôr na mexida. Como que vai funcionar aqui, tá? Só pra vocês entenderem, eu já vou dar uma esplanada do que eu vou tentar. Hoje é quinta-feira, 18h30. Cheguei agora do trabalho. Coloquei a fêmea do lado dele lá, ó, tá marchiando, tá vendo lá? No voadorzinho dela. Ele tá aqui, acabei de colocar aqui, ó, no voador dele. Ele vai ficar aqui até o dia do torneio. Era pra pôr no voador motel, só que não ficou pronto ainda. Eu vou esperar chegar, talvez na outra semana eu faça a mexida no voador motel, que é o que eu queria. Mas como não tem, vou fazer isso. Aí no dia do domingo eu vou pôr cada um em uma gaiolinha, levar aberto na cara, tentando simular um voadorzinho motel, tá bom? O que eu espero dessa mexida? Vai ser uma caixinha de surpresa. Um passarinho novo. Vai ser a primeira vez dele numa roda oficial. Não sei quantos passarem deu ainda, eu vou ver depois, mas vai dar mais de 50. A minha intenção é levar ele pelo menos uns 3, 4 no final de semana e deixar cantar uma hora, uma hora e meia no máximo. Por que eu quero fazer isso? Eu quero sentir como ele vai se adaptar à roda. Eu quero tirar ele com moral. A minha intenção é ele chegar lá e cantar, mas pode ser que ele corra, pode ser que ele se amedronte, pode ser que ele cante muito. Então não dá pra saber, temos que testar lá no torneio. Então vocês vão acompanhar comigo. Ele ficou a semana inteira longe da fêmea, lá dando gala. Ele aqui e a fêmea lá na frente. Hoje é quinta-feira, 18h30, coloquei na cara. Eu vou levar os dois domingos na cara. Vou tirar ele e colocar na estaca. O que eu vi fazendo essa mexida? Antes, tem uns vídeos anteriores aí, eu deixava 24 horas na cara. Olha lá, dando gala. Agora acho que ele vai começar a galar as coisas, quer ver? Ele vai com medo, ele não é bobo, ele sabe que é gala falsa. E deixa assim, ela dando gala, ele vai começar a enfemear. Falando da mexida, ela enfeme a doida ali, dando trabalho. Vai no ninho, tá vendo? O que eu espero então? Vamos voltar aqui, galera, que até eu perco o foco. Então, eu tava falando... Ah, é, porque ele parou de correr. Deixei 24 horas na fêmea, ele parou de correr. Só que ele ficou meio choco, mas ficou firme, não correu mais. Só que ele diminuiu a velocidade. Ele é um passarinho velocista, passa 18, 20, é mais de 18 cantos. Ele caiu pra 8, 10. Coloquei a fêmea na quinta-feira pra testar. Ele entra passando agora 14, 15, cai pra 10, 11, 12. Às vezes ele se perde um pouquinho. Eu tô dizendo isso que eu fiz teste aqui em casa. Um amigo trouxe 2, 3, 3, 4, e nós colocamos pra cantar. Tá bom? Então, vamos acompanhar o vídeo. Vamos ver a mexida, se vai dar resultado bom ou negativo. Eu volto a falar aí. Segue o vídeo, vamos lá. Aí, galera, eu tava fazendo o vídeo, ó. A fêmea começou a dar gala lá. Ele tá louco querendo galar ela. Aí eu consegui filmar aqui pra vocês verem, ó. Ele já tá com as asas abertas, enfermeando. Corre o risco dele ficar choco também. Olha lá, a fêmea tá travadinha, durinha, durinha, dando gala. Vamos ver se ele fica mais um pouquinho aqui. E vai tentar galar de novo. Vocês estão escutando a fêmea? Ela tá muito doida. Só que ele fica meio receoso às vezes de ir. Vamos lá. Vamos ver se ele vai, filhão. Tá bom. Todo estilosão, ó. Bom, é isso aí. Vamos lá. Segue o vídeo aí. Bora. Bora. Vamos lá. Fala, fala, galera! Vamos aí finalizar o vídeo do Zang F hoje, pessoal, vou dar continuidade na mexida, mas como foi hoje o resultado, foi até mais do que esperado, como eu falei anteriormente, eu ia deixar ele apenas uma hora na roda e atirar, só que como pandemia, torneio foi o primeiro hoje aqui, teve algumas modificações, podia entrar um certo período no salão e outro período sair, como eu ajudei a organizar lá, acabei me atrasando no horário de tirar o pássaro, então ele teve que ficar para a primeira marcação, eu queria ter tirado antes, mas ele não sentiu, ele até me surpreendeu. O Zang F cantou bem, deu 91 cantos nos 10, só que mesmo assim eu tirei, apesar de muitos amigos, não, você é louco, o passarinho está firme, deixa lá. Galera, minha é meu, eu faço isso, não é questão de ser relutante aos amigos, nada, é que eu penso que eu estou dando moral para ele. Alguns colegas experientes aí fazem isso, quando o passarinho é novo, foi o primeiro torneio dele, vocês viram no vídeo, ele cantou pegado o tempo todo, só que ele sente um pouco ainda, porque ele entra passando 17, 18, aí ele cai, o torneio chegou na marcação dos 10, passando 9, 10, 8, perde muito tempo, então o que? Eu quero traquejar ele, eu quero calejar ele de roda, então semana que vem eu vou fazer um vídeo de novo da mexida dele, não vai mudar nada, vou pôr no voador, divisória, ele, a fêmea, cada um para um lado, o ninho para os dois, vou levar, vou tentar deixar de novo até a marcação, e eu vou ver se ele evolui ou involui, se eu ver que ele está mantendo, não nesse final de semana agora, no próximo talvez, eu já deixo até a final, isso aí o que eu faço, o que eu estou fazendo, eu já disse, é uma coisa que eu faço para mim, se der certo, eu compartilho, se não der certo, eu também compartilho, às vezes ajuda ou não, eu tenho na cabeça que o passarinho ele sai firme da roda, ele sai tipo, ó, cantei, vou voltar para minha fêmea, ele está sendo recompensado, então eu acho que isso é uma forma de instigar ele a cantar mais, então a próxima vez ele vai para lá, ele na cabeça dele, teoricamente vai ser, ó, pera aí, se eu cantar, daqui a pouco eu vou ver minha fêmea, eu vou ser recompensado, é isso que eu faço, mas resumindo galera, foi muito top, o passarinho surpreendeu, chamou atenção, vários elogios dos amigos aí que conhecem a história dele, a questão dele ficar correndo, né, na rua aí, então só tenho que agradecer a Deus e aos amigos que torcem, e bora para mais dicas de manejo aí, fica mais uma aí que deu certo, graças a Deus.